E aí, galerinha, já vamos vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha, aqui é Ana Mineblox! E aí, estamos aqui no mapa Epic Minigames! Então, bora lá pra primeira partida! Galera, estamos aqui na primeira partida! Nossa, estamos numa torre! E parece que vão vir várias balas gigantes de fogo pra gente! Ah, pra... Ah, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem! Vou ficar aqui, socorro! Cuidado, Vy, cuidado! Calma! Não pode encostar nelas e vem de todos os lados! Vem? Cuidado, estão vindo pela direita e pela esquerda e pela... Por tudo! Por tudo! Socorro, parece... Tem que... Ah! Não pode encostar na bala! É, esse é o objetivo! Socorro! Gente, sobreviva, Vitória! Eu não sei se... Eu não prometo nada! Não prometo nada! Socorro! Aqui, filho, cuidado! Ela se está... Vitória! Quase, Vy! Ah! Quase, Vy! Está indo bem, Vy! Socorro, socorro! Lá vem, Vy! De frente, de frente! Aqui, aqui! Nossa! Não! Nossa! Nossa, tem de todos os lados! Ah! Atraem de você! Ah, não! Socorro! Cuidado! Não! Você caiu! Não! Morri! Eu sou a única! Vai, mamãe! Eu ganhei! Galera, estamos aqui em outra partida! Então, o que é pra... Olha, tem que ficar nesse verde! Não, não é, não! Não é! Hã? Hã? Opa, opa! A gente tem que... Ah, eu sei! Tipo aquele dos copos! A gente tem que escolher um? Uhum! Subir em cima de um... Eu vou nesse daqui, gente! Ai, vai ser... O que vai acontecer? É como se fosse aquele dos copos, sabe? Gente, cadê? Tá tudo parado! Por que que eu tô sozinha aqui? Eu vou pra aí! Não! Uh! Era esse daqui! Nossa, eu morri de primeira! Qual é? Esse daqui! Vamos ficar olhando! Entendi, entendi! Ah, tá! Gente, agora eu perdi de vista! Perdeu, já era! Já era! Dá menos um, Vim! Ai, eu vou nesse daqui! Vem, olha onde o pessoal tá indo! Talvez o pessoal... Ali! Ali, ali! Ai, não, não, não! Acho que o que tá a maioria dos players, talvez é porque eles prestaram atenção! Sim! Conseguiu! Dá menos um pra ver se você consegue ver! Tá! Vamos ver! É esse daqui! Vamos lá! Ficar olhando! Mas ele vai girar bem rápido! Tá, eu acho que eu sei qual é! Não, não sei não! Vamos seguir as pessoas! Vieram pra cá! Então vamos ver pra cá! A Vitória tá confiando neles! Sim! Se eles erraram, a gente erra também! Tá dando certo até então! Vamos ver! Vamos ver! Tá dando certo! Esse daqui, vamos lá! Dá menos um aqui! Ah, porque perde de vista, gente! É, perde! Já perdi! É, tem que ter uma técnica de olhar com a câmera! Qual é, gente? Qual é? Qual é esse daqui? Esse daqui! Esse, pessoal! Se morrer, morre todo mundo junto! Se for bonito! Ah, o menino vai cair! Não! Morreu todo mundo! Morremos! Galera, estamos aqui pra próxima partida! O que será que vai acontecer? Ah, eu não sei! Estamos em um cubo! O que? Ah, tá se movendo! Tá se movendo! Tá se movendo! Vitória, eu tô com o cubo! Cuidado, Vi! Gente, eu acho que não pode cair! Opa, opa! Calma! Tá se movendo! Vamos pra cima, vamos pra cima! Não, pra cima é ruim! Pra cima é ruim! Não! Vai pra baixo! Sobrevive! Não, vai pra cima! Não, vai pra cima! Pra baixo, pra baixo! Não, Vi! Aqui, ó! Aí tem fogo! É só você não encostar no fogo! Ufa, gente! Ó, vem pra cima, pra cima! Aqui, ó! Igual o Titanic! Vem! Cuidado no choque! Dá choque! Não pisa no choque! Não, filha! Morri! Cuidado! Isso mesmo! Cuidado gigante! Vai lá, Vi! Sobe lá pra cima! Aí você escorrega, Vi! Ui! Não, eu vou morrer! Isso também, isso também! Gente, serra elétrica! Por favor, né? Serra elétrica! Como assim? Vou morrer, morri! Galera, estamos aqui em uma partida! E aqui é assim! A gente vai ser meio que um labirinto! E nós temos que passar pelos buraquinhos, gente! Já pode descer? Já! Uh! Nossa, vai, 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 vai! Ai, que legal! Que da hora! Uhul! Não pode bater em nada! Gente, que barulho! Não volta! Ai, gente! Eu tô aqui na engrenagem! Socorro! Que legal, gente! Eu também tô na engrenagem! Eu vou ficar aqui presa pra sempre! Ai, que bonito! Vamos esperar! Deixa eu ver seu rostinho! Eu tô aqui! Eu tô na bolinha vermelha! Eu dei um zoom aqui, meu Deus! Pronto! Aqui! Gente, que legal! Que difícil, gente! Cheguei no final! Ah! Ah! Eu também! Uhul! Galera, estamos aqui em um labirinto! Sim! E olha só, gente! Eu não gosto de labirinto! Eu gosto, mais ou menos! Ah, eu gosto, mas... Aqui! Só quando eu sei a passagem de saída! Sim, que a gente, às vezes, tá em um labirinto e fica... Opa! E fica assim! Eu acho que eu vou aqui direto! Eu acho que... Eu tô bem ruim! Eu vou aqui direto pra ver o que acontece! Vamos ver, né? Eu acho que dá... A saída! Tá vendo a saída? Sim! Eu tô vendo! Vai! Vai, vai! Abre, abre! Abre, abre, abre! Olha, tem um monte de amiguinhas aqui! Um beijo! Amiguinhas? Um beijo! Um monte de amiguinhas aqui! Só falta um! Pessoal, se tiver alguma inscrita jogando aqui com a gente, um beijo, pessoal! Vocês são lindas! E ficamos presas juntas e unidas! Isso! Ah, não! Não vai abrir, gente? Se não for abrir... Vamos lá! Vamos ter fé que vai abrir! Ai, eu tô presa! E eu fiquei longe de você, Vi! Não! Não! Isolados! Isolados! Gente, abriu aqui do lado uma passagem e... E eu não sei... Ah! Perdemos! Galera, começamos aqui e... Nós estamos no Egito? Aqui na Pernambuco? A gente vai começar um... A gente vai ganhar um martelo em um segundo. E eu acho que é pra marretar as pessoas. Ai, marretaram! Caiu lá longe, gente! Eu também! Voltei! Haha! Eu sou aqui a fera do marretão aqui no... No... Ah! No game! Eu fui... Eu fui jogada de novo! Gente, é pra dar marretada! Ah, eu fui jogada de novo! É porque não dá pra cair! Tá! Botou marretando aqui todo mundo! Não dá pra correr! Não dá pra cair! Ai, a gente cai longe! Caramba! Tô! 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 Gente, a gente virou o Thor aqui! Nossa, eu fui! Toma! Toma! A gente virou o Thor aqui! Tá! 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 Corre! Tô! Vou dar uma marretada no Bacon Hair! Bacon Hair! Ai, não! Não me jogue, senhor Bacon Hair! Pou, 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 pou! É! Eu fui jogada! Gente, cadê? Gente, que objetivo tem esse jogo? Eu vou bater nesse porquinho aqui! O objeto... No porquinho, coitado! Gente, o objetivo é só bater mesmo? Ganhamos! Galera, estamos aqui! E eu acho que é pra gente passar por esses lugarizinhos! Cadê você, Vi? Eu tô subindo aqui numa escada! Sério? Virei uma plague! E tô infectando todo mundo! É tipo plague! Vou infectar você! Sabe? Não, não, não! Ah, virei plague! Eu não queria! É plague, gente! Que legal! Toma essa! Só que é um pouco mais rápido! Aqui, tem gente aqui, ó! Pula lá! Infectei! Infecta todo mundo! Vamos procurar sobreviventes! Tem sobrevivente aqui? Já que tem um sobrevivente! Tem um plague comendo um franguinho, né? Achei! Uma sobrevivente! Escondidinha! Aqui em cima do telhado! Peguei ela! Pegou? Sim! Tem mais gente? Tem mais pessoas! Porque senão já tinha terminado! Sim! Tem alguém escondido! Cadê essa pessoa? Deixa eu vir aqui pra cima do telhado! Nossa, eu acho que é esconderijo! Será que ela tá aqui? Eu acho que eu tô vendo! Gente, eu tô... Tá ali! O menino em cima do telhado com um porquinho! É o menino que tem um porco! Pega o menino do porco! Galera, estamos aqui em um castelo, um museu, não sei, gente! Nossa, tem aquele negocinho de água! Que legal! Abriu! Abriu as portas do castelo! Pra onde é que a gente vai? Eu acho que tem que se esconder! Ah, tá! Eu entrei na cozinha! Entrei no... Estou numa casa gigante! Eu também! Eu tô só entrando aqui! Tô no banheiro... Tô numa sala e tô subindo as escadas! Eu já passei por aí! O que tem que fazer mesmo, gente? Eu não sei! Oi, Vi! Oi! Cadê você? Oi! Então, gente, vai! Eu não sei! Vamos seguindo aí! Vamos lá! Em busca da liberdade! É! Vamos lá! Vamos entrar numa sala! Aqui! Vou seguir as menininhas! Eu também não sei pra onde a gente tá indo! Ó! É pra fugir do gigante! Gente, olha o tamanho dessa cama! Nossa, é muito grande! É o quarto de um gigante! Vou pular na cama! Pular na cama! Pular na cama! Tá, gente, vamos lá! Já me perdi, Davi! Eu tô atrás de você! Tá! Vou descer as escadas! Tá bem! Este é o momento que a gente olha pra câmera e diz! Não entendemos nada! Vamos pra próxima! Bora lá! Galera, estamos aqui! Olha só! Eu acho que a gente não pode ser pressionada, hein? Só pode ir pra um lado e pro outro! Eu vou ficar aqui! Ah, tá! Só pode ir pra um lado e pro outro! É porque vão aparecer esses negócios! Entendi! Não pode ser esmagada! Ah, a amiguinha foi esmagada! Ah! Ah! Corre, Vi! Vocês estão parecendo fantasmas! Corre, não! Corre, não! Você tá parecendo um fantasma, Vi! Eu sei! Você também! Ah! Ah! Corre, Vi! Corre, Vi! Corre, Vi! Corre, Vi! Não corre, não! Não corre, não! Corre, corre, sim! Ah! Calma, calma! Eu acho que essa aqui é a próxima! Corre, corre, corre! Não, não é não! Gente, é na sorte! Não, corre, corre! Corre, corre! Ah, ela abaixa um pouquinho! Corre! Ela avisa! Olha, ela avisa! Corre! Corre, corre! Direita, esquerda! Ah, corre! Não morri! Sério? Uhum! Dá pra ver o meu jogo? Sim! Tá, então fica me expectando! Tá aqui, ó! Tô vendo vocês! Eu não vou ser esmagada! Eu não admito uma coisa dessa! Cuidado! Ali não, ali não! Eu não vou morrer esmagada! O que é isso? Que falta de respeito? Você ganhou, eu acho! Aê, pessoal! Galera, estamos aqui em um lugar muito escuro! Nossa, onde a gente tá, gente? E o nome desse mapa é Light On! É, o que vai acontecer? Nossa, estamos na baladinha! Nossa! Não pode pegar no branco, né? Pisa na hora que ele vier! Pisa! Morri! Pula! Isso, fica no meio! Fica no meio! Fica no meio! Isso, tá aí paradinha, né? Tá ótimo! Isso, garoto! Tá indo bem, Vi! Pula corda! Pula corda, vai! É igual pula corda! Só que aí é pular cores! Gente, eu tô fazendo barulho estranho! Tá, como fazer barulhos estranhos? Jogando Roblox! Vai, Vi! Nossa, você tá indo bem, Vi! Foi! Tá concentrada! Tá vindo? Vai, vai, vai! Olha, tá sobrevivendo! Ganhei! Deixa eu ver! Não, não ganhei, não! Tem mais gente no mapa? Olha aí pro lado! Não dá tempo! Morri! Mas você foi a última a morrer! Ah, ninguém sobreviveu! Quem morre por último, morre melhor! Então, pessoal! Esse foi o vídeo! Espero muito vocês tenham gostado! Compartilha esse vídeo com seus amigos! E já deixe o seu... Like! Like! Mineblox! Like! Like! Mineblox! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! 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 Legenda por Sônia Ruberti